Alô meu cumpadre Tony, eu ia se desmantelar, olha, 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 parece que eu tô até no faroeste Isso é agradão roqueiro, menino Segura, 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 segura Conheci uma americana lá na vaca e já Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We're turning up We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We're turning up We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Eu lembrei quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra rodar Dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu vou comigo A tua amiga cujo por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto eu vou comigo A tua amiga cujo por você Ela cuidou 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 Ela cuidou 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 Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra rodar Dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu vou comigo A tua amiga cujo por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu vou comigo A tua amiga cujo por você Ela cuidou 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 O que acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que repara em mim E se tiver mais voltas além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perdi um de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quero mais ficar Alô, meu empresário Carlos Eduardo, tamo junto, viu? O que acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quer mais ficar Vem com o grado Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Eu vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Tô em busca dos meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lavo eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Eu vou levar no coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo seu Tô em busca dos meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lavo eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Vem na chamada do grandão vaque Agora eu tô na revoada Eu te superei Tô de cabeça erguida Com a nova vida Aí lá vem você Com esse papo louco Pedindo o retorno Meu coração não quer saber Mais de você Agora eu vou beber Eu só quero beber Meu coração não quer saber Mais de você Tô tomando cana Eu voltei pra revoada Eu sinto muito Mas eu não sinto mais nada Tô beijando Tô beijar Ficando Tô ficar Então por favor Vê se não me atrasa Tô tomando cana Eu voltei pra revoada Eu sinto muito Mas eu não sinto mais nada Tô beijando Tô beijando Tô beijando Então por favor Meu coração não quer saber Meu coração não quer saber Mais de você Agora eu vou beber Eu só quero beber Meu coração não quer saber Mais de você Tô tomando cana Eu voltei pra revoada Eu sinto muito Mas eu não sinto mais nada Tô beijando Tô beijar Tô beijando Tô beijando Tô beijando Então por favor Vê se não me atrasa Tô tomando cana Eu voltei pra revoada Eu sinto muito Mas eu não sinto mais nada Tô beijando 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 Alô minha galera de Pernambuco, o homem empresário Carlos Eduardo, tamo junto Vem com um grandão Alô, alô, ABCAMP, Master Drive, Fabrica Batte, tamo junto Não há desfaço nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Não há desfaço nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Alô, raquete da coleção de espora Paulo Feitosa Tamo junto, irmão Todo santo dia Pois todo dia é santo Eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, amor Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vac dinner com Deus Todo dia é santo, eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Música Alô Eric Mês, meu composto Cada um com sua laputa Um café quente que é pro dia começar Hoje é noite de vaquejada Um morre de vaqueira e uma galera mó massa Com a senha preparada eu tô pra me preparar Pusse firme sobre as redes, hoje eu passo o bom e valer Uma bela morena tá a me esperar A gente solta o freio e Deus abençoa o rolê Na vaquejada eu vim pra vaquejada eu vou É boi no chão, forró e muita mulher Viver pela cultura, herança de pai e vô Que cada vez esteja em paz onde estiver Na vaquejada eu vim pra vaquejada eu vou É boi no chão, forró e muita mulher Viver pela cultura, herança de pai e vô Que Luiz Gonzaga esteja em paz onde estiver Pra vaquejada eu vou Alô meu compadre Thomas, Tatiha Gabi Boa, estamos juntos Cada um com sua laputa Um café quente que é pro dia começar Hoje é noite de vaquejada Um morre de vaqueira e uma galera mó massa Uma senha preparada eu tô pra me preparar Para os filmes sobre as rédeas, hoje eu passo o bom e valer Uma bela morena tá a me esperar A gente solta o freio e Deus abençoa o rolê Na vaquejada eu vim pra vaquejada eu vou É boi no chão, forró e muita mulher Viver pela cultura, herança de pai e vô Que cada vez esteja em paz onde estiver Da vaquejada eu vim pra vaquejada eu vou É boi no chão, forró e muita mulher Viver pela cultura, herança de pai e vô Que Luiz Gonzaga esteja em paz onde estiver Pra vaquejada eu vou Oh, pra vaquejada eu vou Oh, pra vaquejada eu vou Bora pro novo irmão Bora minha turma dos verdinho, cuida No começo eu entendia, mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou te ligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Pernendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira, traga a outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira, traga a outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Pernendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira, traga a outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira, traga a outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Alô meu cumpadre Marcelo Alô Luquinha Tamo junto E vem na chamada do Grandão Roqueiro E vem na chamada do Grandão Roqueiro É pra tocar no Paridão Beber sozinho eu não consigo Melhor quando cê tá comigo E nessa vida de cachaça E ela desce e sobe E minha braça Ela desce e sobe E me agarra Ela desce e sobe E minha braça Ela desce e sobe E me agarra E me agarra E me agarra Desejo que seja feliz Que conto tudo que entre nós eu nunca fiz Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar, de te amar Que saiba um jeito Que saiba um jeito De te abraçar, de te beijar Música Pra que viver na solidão Se você tem o coração Seu pensamento está comigo Viver com ele é um castigo Para de sofrer Vem, vem me ver Que eu quero o alvo e gostosinho Até o amanhecer Para e vem me ver Eu quero você Quero o alvo e gostosinho Até amanhecer Música